O Jornal Agora é sério, corre com nós, o Corre de Nós, diretamente da Praça do Bec. Hoje, vacinação para os jovens acima de 16 anos. Estou aqui. Gislaine, que é da Vigilância Epidemiológica. É isso, Gi? Isso, isso. E Gi vai explicar pra gente aí como que tá a vacinação. Conta aí pra Gi. Então, hoje a gente iniciou pra faixa etária dos 16 anos, né? Então, hoje, para os jovens virem se vacinar, eles precisam trazer os documentos, né? CPS, RG, cartão SUS, comprovante de endereço. E como são menores de idade também, precisa preencher um termo. Os pais precisam preencher um termo autorizando a vacinação, tá? Então, o termo, ele tá disponível aqui na praça, mas se quiser imprimir também tem no site da Prefeitura. E aí, é importante que o jovem venha acompanhado dos pais, ou então de um responsável, cortando o termo assinado pelos pais. Hoje, a gente percebeu que a decisão foi boa aqui, né? Isso. Os jovens têm comparecido, né? Hoje, tem bastante jovens aqui, ainda bem. Então, a ação é realmente voltada para os jovens. E lembrando que a gente também tá vacinando os jovens com comorbidades a partir dos 12 anos, tá? Certo. Para atender esse público, além desses documentos que eu já citei, também precisa trazer um laudinho médico com a condição do jovem, para ele poder ser vacinado. Isso é a partir dos 12 anos. Gi, vocês estão aqui por volta até de que horas? Então, o polo, ele fica aberto até as 16, eles entregam, tem até umas 15 e 30. Legal, então. Gi, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho. Obrigada, tchau. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.